olá pessoal tudo bem aqui é o Eduardo França hoje eu vou mostrar pra vocês qual que é o melhor shake do brasil vou digitar aqui no google melhor shake do brasil que aparece lá shake rinode considerado o melhor de 2016 bom já mostrou rinode aqui né vamos lá a imagem só pra gente ver aqui como é que tá o shake da rinode na internet aí só da rinode, rinode é da mais realmente o shake da rinode é maravilhoso tá aqui do meu lado aqui esse aqui é o de baunilha muito gostoso principalmente você que gosta de usar bater com frutas é muito gostoso muito bom mesmo ele tem aí ele é zero glúten ele é zero açúcar tem 12 vitaminas e 11 minerais whey protein fibras solúveis colágeno hidrolisado grãos e sementes de alto valor nutricional então quer dizer a composição dele é incrível tá tem aí é semente de chia farinha de quinoa farinha de banana verde de linhaça dourada colágeno hidrolisado se pesquisar esses ingredientes que você vai ver que são ótimos para o corpo se vai falar muito bem esses ingredientes e é muito bom mesmo eu utilizo ele na questão de ganho de massa muscular porque ele tem whey protein tá eu gosto de malhar então ele me ajuda bastante aqui tá que as vitaminas que ele tem tá bem completo é muito bom intestino também você sente uma diferença que funciona fica muito legal mesmo tá ele é muito simples eu gosto de tomar ele com água gelada água natural tá coloca uma medida dele que vem dentro dele e coloco na cheiqueira 250 ml de água agito ele é bem solúvel e tomo é muito prático ele é muito saboroso tá tem sabor chocolate morango também que são muito bons e vale muito a pena você que é consultor aí divulgue você que não é de experimente ele é muito bom muito gostoso mesmo tá então ele tem aqui como que usa ele também pra quem quer manter pra quem quer perder pra quem quer ganhar piso tá então tá aí quem quiser saber mais sobre o shake da rinodei aí procure um consultor aí que ele vai tá te orientando pode estar me chamando aqui meus contatos está no link abaixo tá bom pessoal um grande abraço a todos